Fala galera, tô passando o vídeo aqui rapidão pra tá avisando pra vocês aqui uma notícia muito foda Que é que o YouTube, galera, ele tá com um problema ultimamente esses tempos aqui pra frente, galera Ele aqui, galera, ele tá... quando você deixa de... quando você esquece de deixar o seu like, galera O YouTube entende que você não quer receber notificações desse canal, que você não tá gostando dele, entendeu? Então ele não vai tá te enviando notificações no canal, galera Então deixa o seu like, se inscreve no canal se você é fã novo Ativa a notificação, confira essas notificações, tá ativa, galera Vai receber notificações do canal todo dia, galera Nós tem vídeos muito foda aqui, galera, às 1 da tarde e às 7 ou às 8 da noite, galera Se não tiver saindo a noite, galera, confira o canal, galera Ah, não recebi notificação do canal Chega aqui no canal, galera, e confira, porque o YouTube, ele tá muito bugado, ele não tá enviando notificação, galera Então, fique com o resto do vídeo e fui! Tchau! Fala aí, galera, mais um vídeo que eu quero falar no CrashPaird Dessa vez, pessoal, eu tô aqui pra vocês mais um tutorial aqui, galera No seu Android, no seu Minecraft, aqui, galera Hoje que eu vou trazer pra vocês, galera A atualização, galera, do pack, o i, galera Que ele modifica a sua interface do Minecraft, galera Esse aqui é a Alpha 2, se não me engano Acho que é a Alpha 2, galera Então é Alpha 2, muito top, galera, muito foda É um arquivo de meio megabytes, é 500 e pouquinho kbytes Então é muito pequeno Tá aí, não dá uma descrição aí, galera, baixa rapidão E é muito fácil Vocês vão estar passando esse aplicativo aqui Que é o Spile Explorer, galera Que é esse aplicativo aqui gratuito aí no Google Play Só colocar Spile Ele vai estar aparecendo lá, galera Depois de ter feito isso Você vai estar caçando a pasta que você baixou Na verdade, é um arquivo aqui Você vai estar dando um clique em cima dele Você vai estar dando um clique em cima dele Você vai estar abrindo automaticamente o seu Minecraft E modificando a sua interface Galera, eu vou dar um corte aqui rapidão Pra mim, tá clicando aqui Porque senão vai dar um bug aqui E até ela vai ficar muito pequeno pra você Depois de ter clicado aí, você vai estar entrando Vai aparecer uma mensagem aqui em cima Um plano que foi iniciado aí A instalação do Resource Pack Galera, esse aqui é o Resource Pack Depois de ter feito isso, você vai estar clicando em opções Tá esperando entrar aqui em opções É rapidão, galera Você vai estar vindo aqui em Resource Globais E vai estar vindo em IU Pack E tal, tal aí Tá dando um clique nele E nessa cruzinha aqui Sinalzinho demais, galera Depois de ter feito isso, você espera dar uma instalação dele Depois de ter feito isso, você pode estar clicando nesse xzinho aqui, galera Clicando em voltar para o menu E dar uma esperada aqui Não, bugado que tá instalando melhor aqui A textura E tá aqui, galera Muito foda Essa nova interface do Minecraft Galera, eu pirei Achei muito louco Mas, galera, se for ver Se gostou, deixa o like Se inscreve no canal Galera, ontem eu não postei vídeo Me perdoem Ontem tava numa correria E no negócio E hoje também tá saindo Num horário diferente Hoje vai tá saindo Uns 4 horas aí, galera Então me perdoem Mas amanhã vai tá botando tudo normal Amanhã às uma E às sete ou vinte da noite Vai tá saindo Sete ou oito da noite Vai tá saindo vídeo normalzinho Vai tá saindo vídeo aí, galera De realidade virtual Ou do Liga da Justiça Ou do... Outro de terror E muito foda, galera Não esquece de acompanhar o canal Deixa o seu like pro YouTube Entender Que você quer retar Recebendo notificações do canal Que o YouTube tá muito bugado E fui Tchau